um anjo responsável por toda a discórdia ao Senhor. Azaziel, então desafiando Miguel e Gabriel, realizam uma grande batalha contra ambos, de modo que, ao final da batalha, ele é derrotado e depois julgado por Rafael, outro anjo do Senhor. Sendo assim, expulso do céu, levando com ele muitos outros anjos, que, assim como ele, se revelaram contra Deus e seu exército. Azaziel, desde então, deu uma virgança contra Deus, e principalmente contra os arcos de Miguel, Gabriel e Rafael. Enquanto isso, na terra, Azaziel, se juntando aos demais anjos, e como ele foi expulso do céu, começaram a realizar suas ações devastadoras, de modo que afetaram a humanidade. Deus, em seu infinito amor, e em sua infinita misericórdia, vendo que seus filhos estavam sendo prejudicados por Azaziel, e demais anjos rebeldes, resolvem designar para a terra os arcos de Miguel, Gabriel, Rafael e Aniel, para resolver tal situação e salvar mais uma vez a humanidade. vocês não conseguiram seus objetivos. um, um, Ah! Ó! Ah! 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 Y não me doado, Jesus. Está decretado Mas Aziel está expulso do céu Está decretado Está decretado